Música Alô? Opa, tá me escutando? Eu te escuto bem Legal, estamos Estamos direto na nova conexão São Diego Agora na sala nova, Alexandre Agora sim, de um lado São Diego, de outro lado Novo Hamburgo, mas no meio Aqui atrás, porque como é noite Já aqui Aí a iluminação acaba dando Reflexo de mim mesmo na janela Então fica com aquele efeito infinito Sim Mas muito bem Então de um lado Estava com saudade de fazer esse bate-papo aqui Meio doido nosso É massa, né? E eu acho interessante já Começando, né? Falar pro pessoal Que Assim, como é que surgiu isso, né? A gente faz ali a reunião de pauta Como a gente chama toda semana E começamos a ver Que tinha muito assunto interessante Que a gente queria compartilhar Com alguns colaboradores da empresa Que não estavam presentes, né? E aí depois a gente Tá, ok, vamos gravar pra mostrar pra eles Mas quem sabe a gente mostra pra todo mundo, então? E aí surgiu a ideia de divulgar aí o Conexão São Diego, né? Muito legal E sempre tem assunto, né? Impressionante, né? E é legal porque é um assunto emendando o outro No outro, no outro Aí a gente se perde às vezes Aí tem que voltar um pouquinho, né? Não, e o legal é De vez em quando a gente faz reunião em domingo à noite Quer dizer, domingo à noite pra mim E domingo à tarde aí com o Alexandre Aí a minha esposa chega pra mim Tá, tu vai demorar? Ah, vou bater um papo com o Alexandre, Bela Então vai demorar Mas, cara, eu queria trazer um assunto Começar já Um dos assuntos que a gente vai falar, né? Que é interessante A gente estava falando semana passada E até agora há poucos dias também Como Como o mercado está cheio de gente Que quer ganhar dinheiro rápido Que não sabe o que está fazendo E pessoas inteligentes, inclusive Que deixam-se abater pela ganância, né? Então, até casualmente Ontem à noite Eu estava falando com a minha filha de 11 anos Explicando pra ela Algumas coisas E aí eu falei do medo e da ganância E ela não entendeu E eu disse assim Filha, imagina que tem 100 dólares E surge a oportunidade de Daí tu quer multiplicar esse dinheiro E aí tu pode montar uma barraquinha De limonada aqui na esquina Que é muito comum aqui nos Estados Unidos Tu vai pegar teu 100 dólares E você vai comprar Tudo que precisa comprar Limão, açúcar, água, gelo e tal Montar a barraquinha Pra tentar fazer mais dinheiro Só que tu pode ter medo De perder esse dinheiro Isso não der certo E aí tu congela É dar o freeze E acaba ficando Com o teu dinheiro pra sempre Mas sempre vai ser 100 Né Agora Pode pensar que aquele 100 Tu quer fazer mil Quer fazer 5 mil Quer fazer 10 mil Aí tu monta 5 barraquinhas ao mesmo tempo E já começa a querer vender Qualquer custo E tal E aí tá fazendo Muito mais dinheiro Do que seria o normal De um negócio saudável E aí ela parou Ela assim Mas pai Os dois estão errados Né Eu disse Talvez sim Talvez não Qual deles tu acha que é o melhor E aí ela falou de montar uma barraquinha Com aquele dinheiro E vender isso e aquilo E fazer 200 dólares Eu disse Legal Pegando essa história Olha que louca Ela tem 11 anos Talvez porque ela não conheça A vida de adulto ainda Né Mas ela achou errado O Ter medo E achou errado O ser ganancioso Porque a gente encontra no mercado São pessoas que tem medo de entrar E aí ficam lá na poupança Em outros Investimentos que não dão dinheiro Que aliás Perde Perdeu o dinheiro Nem paga a inflação Muitas vezes O Ricardo Amorim Que tem uma frase clássica A poupança é a forma mais segura De se perder dinheiro E Aqueles caras que entram Em aplicações Totalmente loucas Né Assim Não só o cara que entra Na renda variável Sem estar preparado Mas aquele que vai Pra pirâmides Pra coisas assim O ganho Totalmente louco E Então a gente tava conversando Sobre isso Né E eu achei interessante Trazer aqui pro Conexão São Diego Porque É muito louco Se pegar uma pessoa E a gente recebe Né Tanto aqui quanto Aqui nos Estados Unidos Tanto no Brasil Eu comparei Porque eu quero dizer Que as pessoas são iguais São pessoas Dos dois lugares Né Tem gente Que aqui também Quer fazer dinheiro Super rápido Aí no Brasil Também quer fazer dinheiro rápido Não tem paciência Aquela história Eu quero comprar ações Do Da Tesla Porque vai bombar Ou eu ouvi uma coisa Do Facebook Não sei o que E quando a gente Compara essas pessoas Que não tiveram paciência Um Dois Três anos depois Compara com quem Teve paciência Cara Eu vou te dizer Que 99% Dos casos A quem Teve paciência Tem mais dinheiro Do que aquele Que queria ganhar rápido Sim Sempre dá encrenca O cara quer ganhar rápido Ele não mede risco Ele faz loucura E quando E o outro Tá ganhando Menos que Aquele Que o louco Mas consistente É Aplica juros compostos E tal E aí Quando vê A curva do cara Tá muito maior Do que aquele anterior Né É Já Já separando O joia do trigo Dessa história aqui Né É como se fosse Uma escala De risco retorno Né Então A gente começa Do efeito conservador Que seria Basicamente ativos De renda variável Começa com um ativo De baixíssimo risco Vai subindo na escala Né Até tu chegar em ativos Tipo uma debênture Um certificado agrícola Um certificado imobiliário Que apesar de serem Um pouco mais arriscados Que um CDB Um título público Uma LCI Uma LCA Eles são Menos arriscados Do que ativos De renda variável Né E aí Então É como se Puxasse uma escala Né Então a escala De menos risco Vai indo Para mais risco Até chegar Em operações Alavancadas Operações Com modelos derivativos Opções a seco E aí E aí Nós temos N Possibilidades De operações Isso No quesito Investimento Em Ativos financeiros Em todos Eles Nós puxássemos Uma Uma outra barra Embaixo Seria o controle De risco Você consegue Né Um investidor Profissional Um cara que lida Com isso No seu dia a dia Essa barra De baixo Ela está Geralmente Alinhada Com a barra De cima Então Quanto mais Para o lado De cá Ou seja Quanto maior O risco Maior O manejo Para o lado De cá Sim Certo Quanto mais Para cá O conservador Menor O manejo Né O fato É que Tem um Tem uma conta Interessante Que tem que se fazer Aqui Sempre para qualquer Percebo de investimento Isso quando a gente Faz Fala em ativos Financeiros Agora Vamos partir Do princípio Que é um investidor De risco Também Em outros Perfis Né Pega um Share tank Da vida Né Onde tu tem lá Os investidores Que estão dispostos A investir em startups Em empresas Que estão começando Em oportunidades De negócio É Vale a pena observar A linha de raciocínio Deles Né As perguntas Que eles fazem Em relação Ao negócio Eles analisam Alguns pontos Chaves Em cada negócio Analisam As pessoas Que estão Em ouvido Nesse negócio E avaliam Se tem Algum diferencial Nesse negócio Quando a gente Olha Vou botar Um milhão Vou botar Dez milhões Vou botar Cinquenta milhões Quando eles Decidem investir No negócio A gente é Nosso O cara É um investidor De risco E tal Eles fazem N cálculos Que a gente Nem imagina É interessante Eu gostei Da tua colocação A pergunta Dele Já diferencia Eles Da grande maioria Então Tudo isso Que eu quero dizer Está ligado A controle De risco Então Mesmo Que você É um Venture Capital Você vai Colocar Num negócio Que você Não faz a Menor Ideia Se vai Dar certo Ou não Tem técnica De risco Certo Tem técnica De controle De risco Mesmo Que seja Diversificação De risco Você tem Lá Cinquenta Milhões Cem milhões Para investir Você Diversifica Isso Em vários Investimentos Baseado Em perfis De risco Porque Algum Tem que Dar certo Tem que Pagar Todos Os outros Que não Deem certo Basicamente Essa é a lógica Mas Isso tudo É risco Controlado Apesar De ser Variável É risco Controlado A gente Sabe exatamente Quanto vai Ganhar Não Mas a gente Sabe Até onde Pode perder Essa é a Diferença E a coisa Mais legal Aqui é Que o Quanto eu Vou ganhar Ele vai Me fazer Mais rico Ok Mas o Quanto eu Vou perder Ele não Vai me Tirar do Jogo O Quanto eu Me permito Perder Talvez Seja Essa Até usando Usando A questão Do Shark Tank Pensa assim Aquelas pessoas lá Eles investem Cara Sei lá Meio milhão De dólares Ou Um milhão É bastante dinheiro Em quantidade De dinheiro Mas Se eles perderem Todo o investimento Eles não vão Sair do mercado Eles não vão Quebrar Então o que acontece Pega lá O cara Que tem Ele é bilionário E ele vai Investir Dez milhões De dólares Em um negócio Cara Se o negócio Quebrar Não muda Nada Para ele Então Eles tem Um balanceamento O gerenciamento De risco Deles Permite Que se passe Esse tipo De coisa Então Trazendo Para outras Realidades Ah O cara É bilionário Então Dificilmente Ele vai Quebrar Traz Para outras Realidades Aquele cara Que tem Quanto Vamos colocar 100 mil reais E ele vai Investir Na padaria Da esquina Porque ele achou Interessante Como se fosse Um Shark Tank Ele não pode Investir 100 mil Na padaria Nas proporções Ele vai poder Investir mil Ele vai poder Investir Sei lá 2 mil 5 mil Talvez E o que acontece A gente vê O inverso A gente vê O Shark Tank Por exemplo Que toma risco Para caramba Dentro de um cenário Onde Quem toma mais risco Do que ele É o cara Que comprou a padaria Porque ele vai All in Ele coloca tudo E aí ele nem sabe Como é que faz pão Não é isso que acontece É isso que acontece Daí indo Para aquele outro Extremo Que tu iniciou O assunto Que foi o esquema Principalmente das pirâmides Que aí É o pensamento Mágico Aí é aquela ideia De que Eu encontrei O pote de ouro No final do arco-íris Que vai me deixar rico Do dia para a noite Sem eu precisar Arriscar Quase nada E sem eu precisar Fazer quase nada Então Essa loucura Povoa A mente Dessas pessoas Com a ilusão De que elas encontraram A solução Da vida delas Então Recentemente A gente já falou Disso Se estouraram Essas pirâmides Aqui na cidade No Romburgo Foram duas No Rio foi uma Em Goiás foi outra E vai se estourando Principalmente Sempre tem um assunto Da moda Então era Avestruz Boi gordo Tulipa Agora Agora estava Travestido De criptomoeda Então E as pessoas Elas Quando juntam Ganância Com falta de conhecimento Acaba Acaba gerando Esse tipo de ilusão E aí até Eu recebi um vídeo Esse final de semana Que eu achei genial A pirâmide O nome da pirâmide Era Fudix Eu vi esse vídeo É Provavelmente Era uma analogia Ao NIC Que era uma das Piramideiras Que estavam por aí E aí E aí O Fudix Chegava um cara Que estava Numa revenda de carro O cara encostava Com o carrão E Dizia O negócio é o seguinte Acabei de vender Minha casa Que vale 800 Vendi por 400 Para fazer dinheiro rápido Esse carro aqui Vale 100 Eu quero te vender por 50 Porque eu preciso De dinheiro rápido Porque eu vou botar Tudo lá na Fudix Em Em um ano Eu estou milionário E aí Eu não vou mais precisar Fazer nada E aí começou Claro Era uma tremenda Uma gozação Mas é Em outras proporções Era aquilo que você Estava falando De investir todo o dinheiro Na padaria Então Provavelmente Investir todo o dinheiro Na padaria Ainda era menos arriscado Que fazer isso E E é interessante Porque Porque isso aí é 100% certo Que tu vai perder um dia É E daí Tem pessoas Que fazem assim Eu gosto de falar Dinheiro bom Dinheiro ruim Elas pegam o dinheiro bom Que está ali É o 100 mil Que ele tem Usando aquele exemplo de antes Que está Não sei qual é a aplicação Pode ser até Não sei Poupança lá Que nem Que nem Nem está pagando A inflação Para ele Mas é um dinheiro Que ele vai perder Esse dinheiro Ao longo de bastante tempo Como diz o Ricardo Amorim Ele pega então Esse dinheiro bom Que está com ele Que tem liquidez E ele coloca Transforma tudo Em dinheiro ruim Ele vai colocar Tudo num negócio Que não tem liquidez E num negócio Que é incerto E ele acha Que vai dar Que ele é melhor Que todo mundo E vai dar Tudo certo E nesse negócio De pirâmide O que é pior Ainda É que é assim Eles No final Quando estoura a pirâmide Porque elas estouram Mais cedo ou mais tarde Não 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 fica nada de bom Pensa assim Quem Aplicou o dinheiro Não vai receber Vai ser certo Quem Montou a pirâmide Vai perder Todo o dinheiro Ou fugindo Da polícia Ou Pagando Advogado De defesa Ou então Vão confiscar o dinheiro Se por acaso A pessoa guardou Muito bem guardado Escondeu o dinheiro Outra pessoa vai usar Não vai ser ela Então O criador da pirâmide Também não ganha Eles denigrem Algumas coisas Que funcionam bem Esse caso de agora É criptomoeda É bitcoin É blockchain São coisas que estão dando Muito certo no mundo Estão gerando Negócios fantásticos No mundo afora No mercado De medicina Farmacêutico Enfim Em tudo Onde coloca No mercado financeiro Aplica Blockchain É interessante Os ganhos Que você tem E eles denigrem Essa imagem Fala em bitcoin Para alguém hoje Fala em blockchain Para alguém Leigo no assunto Essa pessoa Quer fugir Então Não tem nada De bom De pirâmide Nada 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 E ainda Claramente Uma coisa Não tem nada A ver com a outra Uma coisa É você investir Em criptomoeda Através de uma corretora Outra vez É investir Em pirâmide Travestida De criptomoeda Então Então assim Quando Uma coisa interessante Assim Quem já Já fez Regime Quem já fez Uma dieta Quem está me vendo Está vendo Que se eu fiz Não deu certo Então falando em dieta É assim A conta é muito simples Gastar mais calorias Do que se ingere E ponto final Aí Eu olho lá Se então tem que perder 15 quilos 20 quilos Eu já acho Que eu vou perder 50 quilos Já cria Todo um cenário Que no curtíssimo prazo Eu me super estimo E no longo prazo Eu me super estimo Então Eu vou perder 2 quilos por semana Aí a primeira semana Cara Eu faço de tudo Eu corro 50 milhões de quilômetros E só tomo Água mineral E não sei o que Perdi 4 quilos Aí O boca aberta aqui Vai lá e projeta 4 quilos por semana Cara Em 10 semanas Eu perdi 40 quilos Né? Só que eu estou criando Eu estou gerando Um negócio tão ruim Estou gerando Um estresse Que eu não estou me dando conta E eu estou gerando Um risco A minha saúde E a mesma coisa O cara do mercado Ele entra no mercado Ele ganha 8% No primeiro mês Ele já projeta 8% ao mês Para sempre Em 2, 3, 4 anos Todo o dinheiro do mundo Está na conta dele Né? Sim E aí o cara acha Que bom Agora a arrogância Toma conta E tal E a queda do cavalo É muito grande Porque quando ele perde Ele não só devolve Aqueles 8% Mas ele perde O capital original dele Que é o caso Da dieta A pessoa perdeu 4 quilos na semana Cara Na outra semana Ela vai recuperar Esses 4 Mais alguma coisa E ainda Que a Paula Ter adquirido Uma doença Eu mesmo Quando eu fiz Aquela minha cirurgia Do pálato Para a questão do ronco Aproveitei Eu tinha desvio De septo E operei junto Eu não sei Como é que o médico Me convenceu De fazer isso Porque eu queria Matar ele Porque É um negócio Inacreditável Porque isso aqui Fica em carne viva O teu nariz Fica Uma secreção Dia e noite Tu passa o dia Querendo morrer E passa praticamente 15 ou 20 dias Não comendo nada Porque não tem como Não passa Come só coisa Líquida Ou pastosa Preferencialmente gelado Então é gelatina Sopinha Fria É A única coisa Que Tipo assim Mais calórica Seria sorvete O sorvete Ele acabava anestesiando Um pouco a garganta Para passar Mas enfim Pelo fato de não comer E depois de 20 dias Comendo só isso O teu estômago Ele dá uma Pequena Reduzido E quando tu come Sei lá No meu caso 300 gramas 350 gramas Já parecia suficiente Nesse período De 3 a 4 semanas Eu perdi 9 quilos Né E aí Nossa Olha só Que legal né Só que aí Aos poucos Tu começa a retomar A rotina Da tua alimentação Anterior E esses 9 quilos Voltaram Em questão de 3 meses De novo Né Por quê? Porque eu não tava Com aquela Aquela disciplina Como tu falou Da dieta Né Foi um acidente De saúde Como a gente vive Com gráficos Na nossa frente Né É assim A tua Esse aqui é o gráfico Do teu peso Aí Tu fez lá A tua A tua cirurgia E o que aconteceu O teu peso Ele deu um pico Pra baixo Isso Cara É assim É totalmente Fora da curva É Então o que vai acontecer Quem opera Análise Gráfica Técnica Média Né Volta pra média Então É um ponto Muito fora da curva Agora o que acontece Quando a pessoa Ela pega lá Vamos supor Um ganho De mercado Vamos colocar aqui Ganha-se 0,6% ao mês Por exemplo Tá 0,6% ao mês líquido Nós estamos falando Em junho De 2019 Tá Então daqui a pouco Alguém tá ouvindo isso aqui Em outro momento 0,6% ao mês É algo Normal Nada Que seja Fora da curva Aí Aparece alguém Que consegue fazer 0,8% ao mês Ou 0,9% Ou talvez 1% ao mês Cara É uma coisa Absurdamente Fantástica De 0,6% Pra 0,8% É só colocar É só colocar Numa linha Do tempo Vai ver Que é Assim Muda da água Pro vinho O resultado É muita diferença E não é nada Que a pessoa Precisa Correr altíssimos riscos Pra chegar Nessa rentabilidade Agora Pega de 0,6% Aumenta pra 0,8% E faz isso Ao longo do tempo Vai dar um resultado Fantástico É aquele cara Que o 0,6% Pra ele Ir pra 0,8% Não é suficiente Ele quer fazer 3%, 4%, 5% É o O Mark Zuckerberg Da Bolsa Aí ele vai fazer Talvez Tomara que não faça Mas Se fizer 4% No primeiro mês Fora da curva Esse ponto Daqui um pouco Ele volta Daqui um pouco Ele volta pra curva Volta pra média Quando vai ver No longo prazo Aquele cara Do 0,8% Já passou dele Há muito tempo Porque fez consistente Fez passo a passo É aquela Perdeu Um quilo Por Meio quilo Por semana Entendeu E aí vai indo É Isso é uma pergunta Que me fazem sempre Né Principalmente Quem tá querendo Começar a entrar Em renda variável Existe uma lógica Linear Na cabeça das pessoas André Eu vou te dizer Com a gentileza Eu só vou buscar Um livro Que eu quero mostrar Continua Eu vou assistir Eu vou assistir Então tem uma lógica Linear De ganho Digamos que você Tá ganhando Na renda fixa Algo perto De 0,8% Seja ela Qual for E aí você Entra na renda Variável Com a expectativa De ganhar mais Ninguém entra Na renda variável Com a expectativa De ganhar menos Não vai tomar risco Pra ganhar menos E aí a gente E aí a gente tem No nosso imaginário A possibilidade De que ao invés De ganhar 0,8 Eu vou ganhar 1,5 Vou ganhar 2 Vou ganhar 3 Vou ganhar 4 Vou ganhar 5 E a partir E a partir Desta lógica Se eu consigo Ganhar 2 Querem que esse 2 Permaneça linear Dentro da curva É como se fosse possível Medir isso É impossível isso? Não Dá pra ganhar 2% ao mês? Dá Dá pra ganhar 3% ao mês? Dá Dá pra ganhar 4? Dá pra ganhar 5? Dá Mas é muito difícil Manter a linearidade A gente ter isso De forma constante Porque provavelmente Em determinado momento Vai se perder Vai se devolver Porque ninguém acerta tudo Quando está se operando Então me pedem um número É difícil eu dar um número Então o que a gente precisa fazer? Precisa pegar o benchmark Precisa pegar O que grandes investidores fazem? Então pega um Warren Buffett Faz 22% ao ano Pega um Pega um Soros Que faz aí na faixa De 24, 25% ao ano Pega um Jim Collins Lá com o Renascense Com os fundos quantitativos Que chegou a bater 40% ao ano Então São referências Então quando você pega Gênios Gênios do investimento E eles tem uma entrega Entre 20 e 30% ao ano Eu sou obrigado A admitir Que se eu conseguir fazer De 20 a 30% ao ano Eu estou Me comparando Aos melhores Ah você pode conseguir Ganhar mais que isso? Pode Ninguém está dizendo Que não dá Eu estou dizendo Que não vai conseguir Fazer isso de forma Eterna Constante Regular Há um ano Eu ganhei 40% Eu sou melhor Que o Warren Buffett Não Tem que ver os fatores Que te levaram Esses 40% Pode ter sido sorte Como na maior Parte das vezes É sorte Então o meu número Se fosse para Cravar um número Bom Eu dizia Você ganhou 25% ao ano Em renda variável Está de bom tamanho E a outra coisa A fazer Nesse tipo de caso É pegar Carona Em gestores Profissionais Através de fundos Então você pega Por exemplo Um fundo Alasca Do Breda Que inclusive A gente vai estar Com ele dia 11 Aqui Que chegou a entregar Em um determinado Período 400% De alta É possível Isso é Ele surfou A onda De algumas empresas Conseguiu Ter a sorte De entrar Em Magazine Luiza Lá atrás Surfou Essa onda Continua surfando Na Magazine Luiza Está buscando Alguns outros acertos Agora Mas Como é que está O fundo agora Agora está apanhando É Tu falou uma coisa No primeiro semestre De 2019 Ele está apanhando Significa que ele Ele perdeu a mão Ele não sabe fazer O que ele está fazendo Claro que não Ele está caindo Simplesmente Dentro da estatística De qualquer investidor Vai ter determinados momentos Que o mercado Não vai estar favorável Para que se faça Toda aquela performance Passada Eu só quero fazer Um comentário Em cima do que tu falou Que ele deu sorte Talvez E fez 400% Só tem uma coisa Ele pode ter tido sorte Sim Mas Se tivesse tido azar Então Se tivesse perdido Ele não ia quebrar o fundo Entendeu Essa é a grande sacada Eles Eles podem Apostar O apostar Não é bem o termo Mas podem Correr um certo risco Tentando Um ganho maior Quando dá certo Vai a 400% Quando dá errado Não vai a 0% Entendeu Então Até porque Esse tipo de estrutura Quando está lidando Com dinheiro de terceiros E geralmente Quantidades Bastante grandes De dinheiro O gestor Tem Ou o fundo Geralmente tem Um negócio chamado Comitê de risco Que geralmente É composto Por outros Sócios Da operação Que tem poder De veto E se Porventura Aquela estratégia Proposta pelo gestor Está se mostrando Errada Naquele período O comitê de risco Vai lá E encerra a operação Uma coisa interessante Está preservando O dinheiro do cotista Isso é interessante Preservar Então vamos lá Eu fui buscar Esse livro aqui Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Aqui Living with Seal Está vendo o livro? Estou vendo Living with Seal É do Jesse Itzler O Jesse Inclusive Ele vendeu Uma das empresas Para o Warren Buffett E ele É um bilionário Hoje A história desse cara É muito interessante Mas rapidamente Aqui atrás Dá para ver Ele e a família Ele e a mulher E a filha ali E um cara De bonezinho Esse cara É da Navy Da marinha americana Aqui de San Diego Esse cara Não vou contar A história toda Mas quem quiser Pode ver na internet Vai achar aqui Jesse Itzler Living with Seal É Tem uma corrida Aqui em San Diego Que acontece No estacionamento Do zoológico E é uma corrida Que a pessoa Corre 100 milhas Em 24 horas O cara Tem ideia Do que é isso? Meu Deus 100 milhas Em 24 horas Correndo em círculos É uma pista De uma milha As pessoas Vão correr Lá em grupos De três Ou de quatro Pessoas E tal E esse cara Esse Navy Seal Aqui Ele foi correr Sozinho O que ele coloca? Isso é conhecido Por mais pessoas Quando tu desafia O teu corpo E tu acha Que tu chegou No limite Tu ainda tem 40% a mais De capacidade O que ele colocou ali? Ele correu Daí no meio Da história Ele tava acima Do peso E tal Os ossos Dos dois pés De ele quebraram De tanto peso Tanta batida Ele pegou Aquela fita tape Aquela fita Sabe? E amarrou No pé Pra continuar Correndo Então Ele é muito bom No que? Em superar Os seus limites Cara, o que que acontece? Por que que eu falei Isso tudo? Ele foi lá Correr um negócio De 100 milhas Em 24 horas Se quebrou Todo Saiu vomitando Sangue Quase morreu Quebrou os dois pés Ficou não sei Quanto tempo Em recuperação Sem contar O abalo Emocional Disso tudo O que que eu quero dizer? Cara Tu pode correr 100 milhas Se correr 2 milhas Por dia Vai levar 50 dias Vai fazer 100 milhas Também Não precisa Quebrar os pés Não precisa Quase morrer Vomitar sangue Faz direitinho Se correr 2 milhas Hoje 2 milhas Amanhã Daqui um pouco Vai correr 2 e meia Daqui um pouco Vai correr 3 Daqui um pouco Tá correndo 20 milhas Entende? Essa é a grande comparação Aí o cara vira livro Aí o cara vira Não sei o que Mas Meu Quase morreu Não faz sentido Né? E Aí trazendo Para alguma coisa Que eu acho Super interessante Que eu conheci Essa realidade No Brasil E eu vi A realidade Aqui nos Estados Unidos Gente O que a galera Põe de dinheiro Fora Por aqui É uma coisa Inacreditável É inacreditável Tá? É Não Eu vi uma coisa Tem Não sei como É se está vendendo Ainda Tá? Mas Tinha um cara Fazendo milhões De dólares Vendendo uma Arminha de sal Para matar mosca Tá? Aí a propaganda É A família Jantando Aí Tem um Zzzzzz Que barulhinho De mosca Aí o O O pai De família Ali na ponta Da mesa Ele só pega Assim a Arminha de sal E atira E mata mosca E todo mundo Fica feliz Cara Os caras Compram isso Tá? Aí o que eu quero Onde eu quero chegar? Eu quando vou Para os Estados Unidos Uma das lojas Que a gente mais gosta De ir É na Bed Bath & Beyond Porque eu nunca vi A quantidade De traquitana Que tem, né? Não, cara É assim Tem solução Para tudo Coisa que eu nem sabia Que eu tinha de problema E É louco Assim Se olhar Ao meu redor Até ontem Não era fundamental E hoje Passou a ser, né? Não, é louco Assim Louco, louco, louco Mas o que acontece? Aí assim Aí a pessoa Está preocupada Aqui nos Estados Unidos Fazer 0,6% Ao mês Já não é Como fazer no Brasil O mundo é diferente Mas pense assim Vamos voltar Para o Brasil Aquele cara Que está fazendo 0,6 0,8 1% ao mês Talvez E ele tira lá Ele faz R$1.000 Por mês De rentabilidade Ele vai começar A fazer R$1.300 Por exemplo Cara, aumentar 30% é bastante coisa Sim Só que é o seguinte Ele está preocupado Com aumentar R$300 De rentabilidade Dos seus investimentos Aí ele vai correr Mais risco Muitas vezes Só que se ele olhar Para trás Se ele se virar A gente olha Assim, cara Deixa eu te perguntar Uma coisa Na frente da tua casa Tem dois postos De gasolina Está abastecendo No de cá Por quê? Se o de lá Ele é 2, 3% Mais barato É a mesma coisa É só parar o carro Do outro lado da rua Outra coisa O teu carro Quando comprou ele Custava lá R$50.000 Aí o cara Colocou uma extraquitana Lá Não sei o que Foi a R$55 Financiado no banco Está pagando Se R$5.000 Ou mais Está financiando Está pagando muito mais O que eu quero dizer Que o cara desperdiça Ele vai viajar A gente do Sul Viaja muito a São Paulo Vai para São Paulo Compra a passagem No dia anterior Esquece de comprar 10 dias antes Ele está colocando Aqueles R$300 Que ele se esforça Para ganhar Com rentabilidade Ele está colocando fora Não só R$300 Ele está colocando R$1.000 fora Está colocando R$2.000 fora Todo santo mês Sabe? Isso me chama a atenção Que ao invés De o cara estar Trabalhando Na defesa Que é onde Ele tem controle Ao invés De estar assim Cara Por que será Poxa Eu não preciso Gastar isso Mais aquilo Mais não sei o que E eu poderia Cuidar melhor Do meu dinheiro Sim Não Ele se preocupa Em tentar ganhar Mais de uma coisa Que ele nem sabe Como funciona muito bem Assumindo riscos Fantásticos Aí o Bolsonaro Fala Faz um tweet lá Cai não sei o que O Trump Fala não sei o que O cara não tem Nenhum controle Sobre isso Entendeu? Então Isso é uma coisa Que eu queria trazer Que eu vejo Muito frequente Na vida Das pessoas Esquecem Que estão Desperdiçando Dinheiro Não é desperdiçando Estão rasgando Estão colocando Fora o dinheiro E aí E aí coloca Toda a responsabilidade De ganhar mais No mercado financeiro Onde tem seus riscos É E quando na verdade Tem uma estrutura Muito bem montada Disso Que é a estrutura Dos três potes Que a gente já falou Aqui uma vez também Que é o pote da receita O pote do gasto E o pote Do investimento Basicamente é um exercício De otimização Dos potes Então como é que Tu otimiza o primeiro pote O pote da receita Tu otimiza Ganhando mais Ou como assalariado Ganhando mais Como renda extra Ganhando mais Investindo em outros negócios Ganhando mais Com receita de aluguel Enfim Você otimiza O pote da receita Como é que você otimiza O pote da despesa Você não desperdiçando Dinheiro Que nem o Alexandre Acabou de citar Você sabe que tem uma viagem Para fazer para São Paulo Dois meses de antecedência Sabe que as companhias aéreas Vendem passagem mais barata Com antecedência Porque você vai comprar Dois dias antes a passagem Não Sessenta dias antes E vai jogar dois mil reais fora Então Isso é um exemplo Que parece Bobo Mas vocês não tem noção Eu conheço Dezenas de pessoas Que fazem isso Hotel Na hora de reservar o hotel Tudo é a mesma lógica Quanto antes você reserva Você consegue economizar Então quando você tem Alguma previsibilidade De gastos Você consegue economizar Então você Otimizou o pote da despesa Obviamente vamos falar De economia Vamos falar de alguns desperdícios Mas queria uma coisa Deixa eu interromper Eu queria usar um exemplo Assim Esse do A pessoa que está ouvindo aqui Pode dizer Ah, ela nem viaja a São Paulo Ah, não sei o que Deixa eu dar um exemplo Bastante tosco aqui Mas é só para Para transpor a realidade Olha só Aqui perto da minha casa Tem um cinema Que ele é até um dos mais baratos Que nós temos aqui Em San Diego Custa Oito e cinquenta Por pessoa O ingresso Bom Fica a mais ou menos Sete, oito minutos Da minha casa O que a gente faz lá Pensa assim Oito e cinquenta Esses dias eu estava indo E a minha mulher no carro Olhando assim Ah, eu já vou comprar aqui online Para a gente não ter problema De não ter mais ingresso Para esse filme Legal Quando ela foi fechar a conta lá Que ia dar dezessete Dólares Tinha uma taxa de internet lá Para comprar uma internet De três dólares E ela foi comprar E disse Não, não, não Para, para Só um pouquinho Ah, para Agora por causa de três dólares Vai agora Nós vamos correr o risco De perder o cinema Quem fizer a conta Três dólares sobre dezessete Três sobre dezessete É um percentual Bem interessante Nossa, interessante isso Vinte por cento Quase vinte por cento Dezoito Sei lá Aí você está pensando Pô, Alexandre Então a mulher tem razão Três dólares, cara Para correr o risco De perder o cinema Só que é o seguinte Se eu sair de casa Três minutos mais cedo Eu deixo de gastar esse dinheiro Isso as pessoas não se dão conta Na sua vida Não precisa ter uma passagem Para São Paulo E compra com dois meses De antecedência Mas seja inteligente Esses três dólares Me deixa comprar um monte De bala e chocolate lá dentro Ele não vai para o meu bolso Mas ao invés de eu entregar Para o tiozinho da bilheteria Eu vou lá comprar meu M&S Vou comprar meu refrigerante Sim, sim, perfeito É meu esse dinheiro Eu não posso doar ele Para o cara Como as pessoas doam Para a companhia aérea Doam para o cartão de crédito Doam para o banco E aí para ganhar É louco Mas Eu vou muito no cinema aqui Então é esse três dólares Num ano É vezes vinte É vezes trinta Então Se eu for trinta vezes no cinema Três dólares cada vez São noventa dólares Cara Noventa dólares Tu conhece San Diego aqui Eu vou duas, três, quatro vezes No No Cheesecake Factory Para comer uma sobremesa Sim Sabe Então É isso que as pessoas esquecem Elas deixam De ir Duas, três vezes No Cheesecake Factory E deixam lá O dinheiro No tiozinho Da bilheteria É E depois não entendem Que essas coisas simples Essas coisas Até podem me chamar De 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 mão de vaca E coisa Mas transpõe nisso Três dólares Transpõe para trezentos Transpõe para três mil Transpõe para trinta mil Vamos voltar para a passagem aérea Uma passagem aérea Comprada um dia antes De Porto Alegre Em São Paulo É dois mil reais E uma passagem comprada Com dois meses De antecedência É duzentos e trinta Ó Noventa por cento De desconto Então é São números Que a gente não pode Desprezar Quando a gente está falando Da otimização Da caixinha Da despesa E eu sou capaz De apostar Que se a gente fizer Um levantamento De todas as nossas contas A gente fizer Um DRE pessoal Um demonstrativo De resultados Onde a gente bota A linha A lista dos passivos Aquela linha Onde eu vou lançar Onde eu gasto O meu dinheiro Eu sou capaz De apostar Que é possível Otimizar quase Todas as linhas Obviamente Tem uma ou outra coisa Que não vai ter o que fazer Mas boa parte Dá para otimizar Dentro dessas linhas Eu vejo por exemplo Quando um síndico Assume um condomínio Então é Vassoura nova Por isso que é bom Trocar de síndico De vez em quando Geralmente ele apresenta Alguma otimização No orçamento do prédio É verdade Ao menos em todos Os prédios Que eu morei Até hoje Quando trocou O síndico O síndico Sempre vem com Uma novidade Boa de economizar E tem uma coisa Que é assim Só vamos lembrar Essa possibilidade De comprar O ingresso Enquanto eu estou No carro A minha mulher Comprar Eu uso isso Às vezes Quando eu estou Atrasado Alguma coisa Aconteceu Desculpa Algum imprevisto Aconteceu Aí sim Aí faz sentido Eu estou prestes A perder O meu programa De duas horas Lá por causa De três dólares Entendeu Então Só tem que ter Um cuidado Eu vou Vamos pegar lá Vou brincar Eu vou comprar Um carro Sem ar-condicionado Para ele ser Mais barato E vou andar Com o vidro aberto E ser assaltado Na esquina Por favor Não é para Abrir mão de conforto É só acabar Com o desperdício E só voltando A questão Da otimização Dos potes Então Eu otimizei O meu pote Da receita Com tudo Aquilo que a gente Já falou Eu otimizo O meu pote Da despesa Com cuidados Como esses Que a gente Acabou de citar A gente vai Para o terceiro pote Que é o pote Do investimento Quando a gente Começa A olhar Um pouco mais Um pouco mais De carinho Para isso E aí Vamos lá Hoje no Brasil 4% dos investidores Estão em corretoras 96% Ainda estão Nos bancões Nós já cansamos De falar As diferenças Sob o ponto de vista Do mesmo produto Na mesma categoria De risco Rendendo muito menos Se falarmos Em previdência Privada É bizarra As diferenças A gente fez Uma campanha Recentemente Aqui Alexandre Aqui no escritório Onde a gente Mandou um desafio Mandou um convite Para a nossa base De clientes Que tinha Declarado Do seu cadastro Lá na corretora Que tinha previdência Mas não tinha Previdência Com a gente Então a gente Fez um desafio Lá Olha Pega o extrato Mostra o que Tu tem Para a gente Dar uma olhada E eu quero Te propor Alguma melhoria Alexandre 100% Dos casos Não é 90 Não 100% Dos casos Que Resolveram Nos Topar O nosso desafio Eu consegui Melhorar A previdência Deles Então Imagina assim É previdência É um CDB Que tu está Ganhando Abaixo 100% CDI É aquele Recurso E Outra coisa Muito louca Que é o negócio Da liquidez Vamos lá Tu tem 500 mil reais De liquidez Certo? Aí O que que tu Precisaria Geralmente De liquidez De curtíssimo prazo Aquele dinheiro Assim Olha Eu preciso Ter ele Na mão Hoje Amanhã Vamos falar Sei lá 100 150 200 mil Talvez nem tanto Boa parte Das pessoas Mantém Os 500 mil Em liquidez Porque estão Sempre esperando Alguma oportunidade Que pode surgir Amanhã Que talvez Não surja Isso é Absolutamente Normal Então O que que a gente Costuma fazer Nesse tipo de caso Olha Eu não estou querendo Que tu saia Da liquidez Em todo o teu Recurso Eu estou querendo Que tu pegue Aquele recurso Que Na tua cabeça Antes de parar De trabalhar Ou Antes De chegar ao estágio Liberdade financeira Tu não vai querer Tocar nele É aquele recurso De construção De poupança De longo prazo Vamos lá Isso Pega 200 mil E deixa na liquidez E trabalha 300 mil Com prazo Mais longo A diferença Falando em mesma Categoria De 30% De diferença De ganho Se nós considerar Que o cara Deixou na liquidez E ele ficou 10 15 Não apareceu Ele deixou 30% De rentabilidade Na mesa Durante todo esse Período Então é isso Quando eu falo Em otimizar A terceira caixinha Eu falo Em olhar Para todo esse Recurso E dizer Onde é que eu Aonde eu posso Mexer Dentro da Mesma Categoria De risco Melhorar Aqui provavelmente Nós vamos ter que Mexer em prazo E ainda Vou além Dizer assim Por que não Subir um pouco A barra do risco Por que eu não Olhar para produtos Que aparentemente São mais arriscados Mas que no médio E longo prazo Tendem a me dar Retornos maiores Então Muitas pessoas Vão colocando Naquela caixinha Do investimento Mas deixando Na Mas sempre colocando Aquele fundo DI lá Que está fácil No banco Sobrou uma grana Larga Naquele fundo Isso quando Não está Na poupança Remunerada Aquela que A maior Enganação Que existe O banco Diz Não te preocupa Lá está rendendo Daí quando Precisa gastar O próprio banco Já faz o débito Automático E está resolvido Vai ver Quanto é que está Ganhando Nessa poupança Automática Aliás Não está ganhando Nada Provavelmente Então Quando eu falo Em otimização Eu falo disso Então Imagina São as três caixas Se você consegue Otimizar 10% Em cada uma Das caixas Olha o efeito Que dá isso No longo prazo Alexandre Então cara E é uma coisa assim São tudo Coisas lógicas E até interessante Eu lembro Quando eu gravei Uma palestra Que a gente Distribuiu Para os nossos Clientes VIP Eu gravei Uma palestra Sobre Na verdade Era finanças Pessoais Um workshop De finanças E a gente Mostrou Para Travou aqui Alexandre Para mim Travou Alô Alô Acho que Estou de volta Estou de volta E aí Então Quando eu gravei Essa palestra Aí lembra Que tu mostrou Para a equipe E uma pessoa Da equipe Disse assim Nossa Eu estou de queixo Caído Como queixo caído Como assim Ela falou algumas coisas Não mas Tudo que foi falado Aqui pelo Alexandre É lógico É óbvio E é mais Está na cara De todo mundo Ela disse É por isso mesmo Que eu estou de queixo caído Porque Não tem nada Que eu não soubesse Mas Foi tipo Um tapa na cara Né Então assim Não tem nenhum problema A pessoa Ir lá e comprar O ingresso Do cinema Pela internet Não tem nenhum problema Tomar café da manhã Na padaria Não tem nenhum problema Comprar acessório Para o carro novo Está tudo certo Desde que ela não esteja Simplesmente rasgando o dinheiro Sim Entendeu? Estou atrasado Para ir para o trabalho Passo na padaria Pego um café da manhã Ok É uma É um Meu plano B Para quando acontece Um imprevisto Agora Meu amigo Vai todo santo dia Pagar 5, 7, 8, 10 12 reais Para comer lá Vai faltar dinheiro depois Sim O carro, né? Ah, eu vou comprar o carro Daí eu sempre Ah, mas eu pego Põe mais um acessório Para não ser Gente Por favor Eu chego a ficar Brabo com isso Porque Pega um caso Tu sabe quem é Porque eu já comentei contigo O cara Isso faz uns 7, 8 anos talvez O cara ganhava 50 mil reais Dono de uma Grande empresa 50 mil reais por mês Era Um excelente salário Na época Continua sendo Um excelente salário Mas 7, 8 anos atrás Era muito mais Sim O que aconteceu? Teve uma situação lá Que veio uma conta De celular Da ex-mulher E da filha De 5.500 reais Se tu ganha 50 E tu gasta 5.500 de celular Só da ex-mulher E da filha Não tem dinheiro Que aguente O resultado disso Tu sabe como é Que foi o resultado, né? Vou contar aqui Essa pessoa Conseguiu sair do buraco Mas perdeu tudo Que tinha Quem é que consegue Sobreviver Gastando 10%, 11% Do que ganha Bruto Em conta de celular É O legítimo Assim 5.500 ao mês Cara Ele podia estar andando Num carro Bem melhor Do que ele já andava Sim Pra continuar Gastando dinheiro Não dizendo Que ele tinha Que guardar Então, gente Quem tá escutando aqui Revise um pouco O que tá fazendo Com a sua grana Não é viver Que nem tio Patinhas Bem pelo contrário Dinheiro foi feito Pra gastar A mesma coisa Dinheiro foi feito Pra gastar Só que é o seguinte Lembra que eu falei No último conexão Se não me engano eu falei O avião tá caindo Aonde tem que pôr a máscara Primeiro na gente Pra depois ajudar os outros O que os caras fazem Normalmente As pessoas fazem normalmente Entra no sistema financeiro Já começa cheque Já cartão Já não sei o que E quando vai ver Não tem nada De renda passiva Nenhum capital Tá gerando dinheiro E tudo que entra É pra pagar O restaurante Que nunca tinha ido O carro Que tá comprando A primeira vez Sabe Cara Invertam a prioridade Invertam a ordem das coisas Façam o seu pé de meia Não precisa Guardar 50% Do que ganha Mas guarda Pega 50% Guarda 15% Guarda 20% Gasta os outros 30% Gasta bem gasto Vai Passa o fim de semana Num hotel Não sei o que fazer Troca de carro Né Mas Não põe dinheiro fora É E É fácil botar dinheiro fora Nossa cara O mercado tá indo Querendo fazer isso Né É muito fácil Botar dinheiro fora O apelo O apelo O apelo das marcas Os produtos Pra nos fazer gastar dinheiro É um negócio fantástico Né Eu tenho filha adolescente Tá E como Eu acho que toda Toda família que tem adolescente de classe média alta Sofre algumas pressões Né Uma delas é aquela maçãzinha cortada no canto Né E eles ficam apaixonados por determinadas coisas que eles nem sabem porquê né Mas Eles acham que aquilo é vital na vida Olha só o que aconteceu Alexandre Eu estive aí nos Estados Unidos agora em novembro E a minha filha pediu Eu queria porque queria que eu trouxesse um iPhone novo pra ela O iPhone que ela tinha Era melhor que o meu telefone Né E Mas é Ela tinha se proposto a Poupar dinheiro né Ganhou dinheiro da avó Ganhou dinheiro da madrinha Ganhou dinheiro de mesada Ela foi guardando dinheiro E Dei na ocasião na época eu me lembro Faltava Alguma coisa na faixa que era 300 reais Que faltava pra Pra completar Aí eu fiz uma proposta pra ela Eu disse olha Eu vou te adiantar 300 reais da tua mesada Né Tu vai ficar X semana sem ganhar nada E E aí eu vou comprar pra ti Vou trazer o tal do iPhone Né Pra ti Beleza Ela topou Quando eu cheguei lá na Apple Até foi em Miami que eu comprei A vendedora foi me atender E a Apple tinha lançado Aquele Acho que é RX né Não lembro agora O XR Na verdade não Era um outro Era Ela queria o 8 Plus Ela me pediu pra comprar E a Apple tinha lançado Acho que é a Apple RX Uma coisa assim Tá É Não lembro agora Era lançamento daquela semana Especificamente E aí Eu perguntei pra vendedora Né Qual é que era a diferença Da Das duas Né E ela começou a me mostrar As diferenças eram praticamente imperceptíveis E ela me disse assim Olha E eu acho a câmera Do 8 Plus melhor Diz ela pra mim A vendedora da Apple Sim Geralmente são consultores Ali que a Apple coloca na loja São pessoas que Entendem o que eles estão vendendo Não é um vendedor comum Geralmente é um cara que entende Do produto que está vendendo Resumindo Ela meio que me disse Olha O preço Ah o preço era o mesmo Tá só pra Então era realmente questão De olhar pros produtos Mas mesmo assim Eu peguei Fotografei Mandei pra minha filha E disse Olha Tem esse Tem esse Né Só que a vendedora Tá me falando que O O 8 Plus é melhor Daí Ah então traz o 8 Plus Legal O que está acontecendo agora O tal do RX Foi lançado aqui no Brasil Agora E as amiguinhas dela Tudo estão com os RX Agora Tu sabe o que ela me falou Esse final de semana Não Eu estou arrependido Da minha escolha Olha Que Nós mesmo Dentro de casa Se a gente não cuida A gente entra nessa Maluquice Dos consumíveis Ela está com telefones Praticamente novo Que Atende ela Acima do que ela precisa Em todos os aspectos Que é uma máquina excepcional Sob o ponto de vista De memória Aplicativos Né Mas aí O meio social Que ela está inserido Começou a Exigir outra coisa Mas exigir Na cabeça maluca Dela Né É E transpondo isso Qual é o nosso papel Como pai Nessa hora É É muito louco Isso porque Quando tu traz isso Para um cenário De adultos E tal É aquela pessoa Que Se ela Vamos supor Num determinado Grupo de pessoas Todos andam De BMW Audi E Mercedes Aquele trio lá E aí O cara Aparece com Um carro nacional Por exemplo Também muito bom E tudo Já começa-se a especulação De aquela pessoa Aquela pessoa não está bem Alguma coisa aconteceu Vai quebrar Vai não sei o que Então A pressão social É muito grande Só que aí Tem o seguinte Quando eu não tenho Claro para mim Qual é o meu objetivo Do meu dinheiro O que eu quero fazer Com o meu presente E o meu futuro Eu estou suscetível A pressão social Eu vou dar um exemplo Ontem eu estava falando Sobre isso Quanto custa um carro Qualquer carro Que tu vai pegar Normalmente Eles custam Em 24 meses Eles custam O valor do carro Ah mas como assim Cara Se comprar um carro De 100 mil reais E colocar Depreciação O custo de De manutenção Uma outra multa Pneu Tem que trocar Enfim Tudo lá Imposto IPVA Seguro Põe no papel E tu vai ver Que aqueles 100 mil Vai ser muito perto disso O gasto desse carro Em dois anos Sim Talvez seja 80 mil Talvez seja 120 Vai mudar um pouquinho Cara Divide 100 mil Por 24 meses Vê quanto dá isso Sim Talvez 4 mil reais Não sei Custa 4 mil por mês Para andar num carro Desse valor Aí a pergunta é Tá tudo ok Para ti Gastar 4 mil Para andar nesse carro Se tá ok Então tá Não se discute Tá tudo certo Agora Não cara 4 mil por mês Eu não pago Não Eu não vou pagar 4 mil Para andar nesse áudio Aqui Então meu amigo Sinto muito Para andar Que nem o teu amigo Que tem a Mercedes Tu andar com o teu áudio Te custa 4 mil por mês Se o teu amigo Tá ok em pagar 4 mil Ele pode tá ok Ou ele nem sabe Mas assim Cara Eu não pago Tá Só De bem sincero Não quer dizer Que eu vou andar De Sei lá De Fiat 147 Não é isso Mas não precisa Eu não Não aceito 4 mil Porque a minha visão De meu dinheiro De futuro E de presente Não aceita pagar isso É muito dinheiro Não interessa quanto eu ganho É muito dinheiro Para colocar Para depreciar Mas acho que tem um caso Pior ainda Alexandre É Uma coisa é a decisão De tu gastar ou não gastar Tá Digamos que eu opte Em gastar esses 4 mil Tá Porque A experiência Meu ego A pressão social Seja lá o que for Tá Tu te sente bem Tá ok Tá tudo certo Né Mas eu decido É que eu vou Eu vou gastar esses 4 mil E vou Me permitir a isso Ok Ok Se eu tenho Sobra Para fazer isso Não tem problema nenhum Em fazer Tá Onde está o problema Quando Esta decisão Compromete A sobra Isso aí É aqui que mora O problema Porque a partir do momento Que Todo esse gasto Que tu acaba Construindo em volta De ti O teu modelo De vida Que tu acaba Construindo pra ti E E tu tem que Cada vez Trabalhar mais Tu tem que Cada vez Te matar mais Cada vez O teu esforço É muito grande Pra manter Aquele status quo Isso Não vai te levar Longe Do seu ponto de vista Do terceiro pote Ou seja Pra começar Aquele pote Ser a terceira linha Da tua vida A terceira linha De receita Ele não vai acontecer Provavelmente Cedo ou tarde Tu vai ter um problema De saúde Porque Ninguém aguenta Uma pressão dessas E lá na frente Tem um preço Porque ninguém é bruxo Vai chegar uma hora Que tu não vai ter energia Pra manter o mesmo ritmo Isso pode fazer Muita falta Lá na frente E é aqui Aquela velha máxima De trabalhar Até morrer Ninguém Ninguém precisa Ter essa condenação Eu não quero dizer Que você não vai Trabalhar até morrer Eu quero dizer assim Você não precisa Trabalhar até morrer Eu conheço gente Que tá com 80 anos Trabalhando Feliz da vida Sem problema nenhum Decisão pessoal Não precisaria Estar mais trabalhando Agora eu também conheço Dezenas de pessoas Que estão com 80 anos Trabalhando Porque senão Não conseguem Botar comida na mesa E cara E normalmente O que acontece Com essas pessoas É que foi Uma vida inteira De desperdício E um descontrole Muitas vezes E aí cara Essa conta vai vir Não adianta E aí Daí aquela coisa É o cara Que tem lá Seus 70 e tantos anos E tal Não aguenta mais Trabalhar Só que ele precisa Se ele parar de trabalhar Ele não vai ter o que comer E aí começa A se desfazer Do patrimônio Que ele trabalhou A vida inteira Vai começar A depender dos filhos Ou de amigos Ou de terceiros E aí cara É triste É triste Porque Aí a pessoa Começa a ver O quanto de Três dólares No cinema Ela desperdiçou O quanto Os quatro mil Por mês Para andar De carro tal O quanto isso O quanto aquilo Enquanto que Cara Não precisa andar No carro Que custa Quatro mil Por mês Pode andar No carro Que custa Três Pode andar No carro Que custa Dois Não tem São também Muito bons Agora Cara Resumindo isso aqui Será que a gente já está Há bastante tempo Conversando Se a pessoa Se paga antes Antes de ela pagar A Audi Pagar a Mercedes Pagar o cinema Pagar não sei o que Se ela primeiro Antes de tudo isso Ela for lá No restaurante X E jantar bem Com a família Ou pegar O 10% Do que ela ganha 20% 30% Guardar No investimento legal E tudo Ela vai estar fazendo Muito mais Vai estar respeitando Muito mais O dinheiro dela E uma coisa importante Se pagar antes Quer dizer Se respeitar Cara Se tu trabalha 60 horas por semana Não é possível Que tu não respeite Esse teu esforço Respeitar o teu esforço É pegar o teu dinheiro E fazer Gastar ele contigo Investir ele Em ti Né E não desperdiçar Ele Como a gente Falou aqui Em vários casos Maravilha Show de bola Cara Falamos demais Hoje Falando até Foi? Falamos demais Hoje Sempre A gente sempre Fala demais Alguém vai ter que cortar Uns pedaços Aqui Porque não vai dar A Laís vai ter que fazer Milagre nessa edição Vai ter que fazer A gente fala 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 Mas eu até acho Que hoje A gente conseguiu Se perder pouco Até Um assunto vai encaixando O outro Vai derivando Eu nem falamos De política Hoje Não Nem falamos Deixa assim Então tá Então tá doutor Pessoal Espero que tenham gostado De mais essa conexão E deixem seus comentários Aqui embaixo É importante Para nós Até Sugestão de temas A gente tentou Fazer ao vivo Hoje Lá pelo Instagram Essa ferramenta Não funcionar direito A gente cortou E resolveu Vim gravar aqui Para ter um pouco Mais de qualidade Tanto de som Quanto de imagem Mas a gente vai Tentar solucionar E até fazer ao vivo Para que vocês Possam interagir Com a gente Mas enquanto isso Coloquem embaixo Nos comentários Se gostaram Se não gostaram Se faz sentido O que nós estamos Falando aqui Se tem algum Tema específico Que vocês gostariam Que a gente abordasse A ideia aqui É justamente É justamente isso É Abre o microfone Abre a câmera Sai falando Bem mesmo Bem assim mesmo Beleza? Boa noite a todos E até a nossa próxima conexão Até mais Até mais Tchau 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 Tchau